Agora vamos falar de mais um temporal que aconteceu na tarde de hoje, provocou uma micro explosão e deixou estragos na cidade de Lages. Paulo Métlin está ao vivo na Defesa Civil Estadual, inclusive vou falar com o secretário da pasta e tem mais informações pra gente sobre esse fenômeno. Fala Métlin, muito boa noite pra você. Oi Márcia, inclusive dois municípios do sul de Santa Catarina decretaram situação de emergência por conta do temporal de granizo. Balneário Gaivota registrou mais de 6 mil pessoas desalojadas, ou melhor, famílias prejudicadas por conta disso e seis famílias foram desalojadas. Na outra cidade mais próxima, vizinha em Balneário Gaivota e Sombrio, melhor dizendo, também teve danificados, muitos prédios danificados, casas danificadas por lá também, muitos prejuízos e nessas duas cidades as aulas foram suspensas, pelo menos nesta sexta-feira. E olha só, na Serra Catarinense, em Lages, teve uma micro explosão e é por isso que a gente veio até a Defesa Civil pra entender o que é esse fenômeno, como ele age, esses prejuízos que ele traz aqui pra Santa Catarina e nessa região que houve esse fenômeno. O Coronel Armando, secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, boa noite pra você. O que seria esse fenômeno? Bom, a micro explosão é um movimento de correntes descendentes muito rápido via de uma nuvem e quando elas descem com muita intensidade, eles provocam uma explosão que acaba afetando a área, pequena área onde ela atinge. No caso de Lages, houve uma queda de energia, 25 mil residências foram afetadas, então houve um evento grande também com danos em vidraça e tal, pela característica de ser, junto da chuva, ter descido com essa correntes descendentes com muita rapidez e atingiu a cidade, causando esses danos que a gente falou, principalmente também houve a energia elétrica que foi citada durante algum tempo, o município ficou sem energia elétrica. Secretário, o nome pode assustar, mas é um fenômeno que acontece comumente ou não? Ele acontece, pra área de meteorologia ele é um fenômeno que não é tão frequente, mas acontece sim e nos últimos anos nós temos tido com mais intensidade, nós tivemos em Presidio de Etúlio, tivemos em outras regiões também micro explosões. Então isso faz parte do aspecto da meteorologia e a gente tem que conviver com isso, não dá pra prever tão forte da forma como tem. Falando da previsão do tempo para os próximos dias, final de semana, o frio está chegando, o que esperar? Bom, nós estamos terminando a frente fria, a parte das chuvas mais intensas, o calor dessa semana, aliado à massa de ar frio que veio do sul, ele criou condições de granizo e não foi só aqui no plano do sul, Florianópolis teve, nós tivemos no oeste, tivemos perto de lajes, Otacílio e Costa, muito atingido, então tivemos diversas cidades, só em ajuda humanitária defensiva, já mandou mais de 4 milhões para granizo em telhas essa semana, nós estamos acompanhando no estado inteiro, o nosso diretor da gestão da área de desastres, o Coronel César, foi agora visitar o Balneário Gaivota, teve três municípios mais afetados, Balneário Gaivota, São João do Sul e Sombrio, todos com muito impacto, a gente está apoiando lá, a nossa coleção regional está junto, trabalhando junto com os municípios e agora nós temos que monitorar a tendência, chuva se tornando esparsa, mas aumento do frio e a frente fria está indo para o mar e aí vai ter um pouquinho de mar mais agitado com possibilidade de alagamento, costeiros, mas não, o fenômeno do granizo vai diminuir, nós não devemos ter coisas esparsas, mas vamos ter uma queda de temperatura acentuando-se mais no domingo, uma queda maior de temperatura. E como funciona esse trabalho junto à comunidade, principalmente nesses municípios que estão precisando de ajuda agora? Bom, inicialmente a Defesa Civil do município, ela começa seus trabalhos de levantamento, há uma reunião do prefeito com o representante da Defesa Civil, coordena as outras secretarias e com essas ações iniciais municípios. Nós acompanhamos aqui e cerramos com nossos coordenadores regionais lá na região do sul, o sargento Rafael está presente lá, como lá em Laje estava o sargento Marcelo, mas a coordenação ela vem aqui da nossa sede de Florianópolis e o Cornel César, que é o nosso diretor de Zaz, tendo em vista o vulto desse evento, ele foi lá para confirmar e dar apoio às prefeituras. Tá certo, o secretário-coronel Armando, o secretário de Estado da Proteção e da Defesa Civil, é claro que a Defesa Civil segue monitorando todo o Estado de Santa Catarina, principalmente esses municípios e claro, se o cidadão precisar de ajuda, acionar, claro, o órgão aqui, a Defesa Civil. Marcia. Valeu, Métri, obrigada pelas informações, agradeço ao coronel.